A gente está aprendendo a dividir o Escoche Carnaval. Para a hora que o Carnaval Trás e Lomba nos pode enfocar em organizar nossa vida, estruturar a unha e saber o que é interessante com o time A4. Com o Carnaval Trás e Lomba, vamos para a rotina diária. Está hora para nos colocar em mente de um buque. Ticas de introdução na mercancia mais nova e famosa para estudiantes. Entre outras, a linha de norma com uma coleção extenso de stuff. Adequada para muitos homens e muitas mulheres. Tem diferentes dibujos e personagens, maneiras de Hello Kitty, Mickey Mouse e também de flores e estrelas. Que seguramente é muito bom, é louco louco. Check out a Batman, Messi, Fast Racer e Hopi Más pegais. Este canal, sem dúvida alguma, inspira muitos homens para trazer um tique criativamente. Norma te traz de material duradero e de caña, que é completamente eco-friendly. Naturalmente, Turmucha quer show-off seu assessorio na mais hot de temporada aqui. Diga mesmo a linha de norma, onde tem um set de clorpot load que punta na ambos bandas, tornando-se em uma opção infinita de color. Tira um bíster riba e set de Prismacolor, que é um mais popular com a qualidade de color suave que tem. Dado um highlight na errant de pintura com um diferente tipo de stifte, com punta fina ou dica, com toda uma boa habilidade de pintar segundo o gosto. Agora, chegando lá, é um de mais trendy, mas de clorpot. Diga-se segur que você pode encontrar. Que marca de Staedtler bollo chum cu opi-style, den estilo de potloat, e vej cu su punta de cuaxi. Diga-se, sem dúvida está, é o caminho da botín que passa. Para um diferente estilo de linha que vou por compra individual ou den set. Potloat tradicional, pesou mais moderno. Não lúbida de compra e pen completamente vintage de marca Paper Maid. Na Diga-se, vou sair manguendo que o seu assessor é necessário para escolha, mas também oficina. Na da situada na Bubali Commercial Center. Check it out! Tchau, tchau!